Eu não consigo vir além do seu olhar Você é isso Eu não consigo imaginar Você é isso Eu não consigo vir além do seu olhar O amor eu consigo só te criar E olhando eu posso arrelar Tua alma é o bem Porque nunca ele tem O recado não consegue esconder A marca de Jesus Perdoe em você Porque você fez a mesma que passei Não mudou em mim Eu escolhi você Sua maridade não está O que sabe fazer Isso é respeito Você é respeito Que reflete a imagem do Senhor Sai do meu coração Sai da mão Já é o caminho Seu perdoe é direito Seu perdoe é pior Seu perdoe é pior Seu perdoe é pior Quando o mundo te ouvir Seu perdoe é direito Eu nunca ia ver Seu perdoe é pior Que reflete é pior Seu perdoe é pior O que eu toque O que eu toque Uma salva de palmas pra essas formadas Cantaram lindos Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.